Deus Eterno Criador Venho buscar Tua face nesta oração As angústias me atormentam E querem me sucumbir Mas eu espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti As angústias me atormentam Mas espero em Ti Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada Peço de Ti muitas forças para caminhar As angústias me atormentam E querem me sucumbir Mas eu espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti As angústias me atormentam Mas espero em Ti Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada Peço de Ti muitas forças para caminhar As angústias me atormentam As angústias me atormentam E querem me sucumbir Mas eu espero em Ti Mas eu espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti As angústias me atormentam Mas espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti As angústias me atormentam Mas espero em Ti As angústias me atormentam Mas espero em Ti As angústias me atormentam As angústias me atormentam As angústias me atormentam